Olá estudantes, eu sou a professora Cynthia Cavalcanti do curso de Desenvolvimento de Sistemas da ETAFAC. Vamos agora assistir a uma videoaula da competência 3 da disciplina de Programação Web Orientada a Objetos. Vamos lá então? Vamos agora continuando no aprendizado dos principais conceitos da orientação a objetos. Um dos principais conceitos chama-se classe abstrata. Uma classe abstrata é um tipo especial de classe. Essa classe se diferencia dos outros tipos de classe comuns ou classe concreta pelo fato da classe abstrata não poder ser instanciada. Ou seja, não pode ser criado objetos a partir de uma classe abstrata. A classe abstrata precisa ser herdada, no caso, ela precisa ser estendida por alguma outra classe. Então, na linguagem PHP, a classe abstrata pode ser declarada através da palavra-chave abstract. Aí, posteriormente, viria a próxima palavra-chave class e, posteriormente, o nome da sua classe abstrata e abre e fecha chaves. Seguindo, então, o nosso próximo conceito é encapsulamento. Encapsulamento é um importante recurso da orientação a objetos que tem como finalidade ocultar os detalhes de implementação. E o encapsulamento pode ser aplicado através dos modificadores de acesso de uma linguagem de programação. Na linguagem PHP, nós utilizamos os modificadores de acesso public, protect e private. A diferença entre eles é que o nosso modificador de acesso público, ele possui, podemos dizer assim, uma maior liberdade. Ele é um modificador de acesso no qual os seus atributos podem ser acessados dentro de qualquer trecho da própria classe, dentro da própria classe e também através de outra classe. Já o modificador de acesso protect, ele possui uma restrição maior. Ele pode ser acessado através de qualquer trecho dentro da própria classe e pelas suas subclasses. Já o modificador de acesso private, a restrição é maior ainda. Porque o modificador de acesso private, ele pode ser acessado exclusivamente dentro da classe onde ele foi declarado. Então, como é que se utiliza um modificador de acesso? Os modificadores de acesso, eles são utilizados anteriormente, antes do nome do seu atributo ou do nome do seu método. Por exemplo, você, como vimos no nosso exemplo aqui, utiliza private e o nome do seu modificador, o nome do seu atributo, por exemplo, private nome, private quantidade de pessoas servidas. No caso de um método, nós temos como exemplo public, function, get nome. Então, podemos fazer diversas variações através da utilização desse recurso, que é o encapsulamento. É importante, estudante, que você tenha bastante atenção à utilização desse recurso. Um outro importante conceito da orientação a objetos chama-se classe final. Classe final, ela é exatamente o oposto da classe abstrata. A classe final, ele se diferencia das classes comuns ou das classes concretas, pelo fato da classe final, ela não poder ser herdada. A classe final, ela pode ser instanciada, mas não pode ser herdada. Entenda a classe final como algo que acabou, finalizou. Você não precisa de criar uma outra classe que erra daquilo. É como algo que você vai colocar os seus métodos, os seus atributos, que eles já estão no estágio final de implementação. Pode-se assim dizer. Na linguagem PHP, utiliza-se a declaração, utiliza-se a palavra-chave final para fazer a declaração de uma classe final, de um método final. Como, por exemplo, nós temos final, class e o nome da nossa classe cortesia e abre e fecha chaves. Nós temos o nosso outro conceito, que é o conceito de associação. Associação, ela pode, é um conceito que está relacionado a um vínculo entre as classes. Ele pode ser, esse conceito, ele pode ser aplicado de diversas formas. Um deles é quando nós temos um atributo numa classe que ele é do tipo de uma outra classe. Como, por exemplo, nós temos dentro da nossa classe prato, nós temos um atributo que é da nossa classe cortesia. Temos também outro importante recurso da nossa orientação a objeto, que chama-se interface. Interface, ela é um contrato, um tipo de contrato entre as classes. No qual, o que é que acontece? Nós temos que a interface, ele vai dizer quais métodos a classe deverá implementar, sem dizer como aquela classe vai implementar aqueles métodos. Então, a interface, ela em PHP é declarada através da palavra-chave interface e o nome da interface. E abre e fecha chaves e dentro, quais são os métodos que a classe deverá implementar. Como temos no nosso exemplo, interface e pedido e dentro nós temos o nosso método forma de pagamento. A nossa classe, nós temos classe prato extend pedido e para que a classe implemente aquela interface, é preciso utilizar a palavra-chave implementes. Implementes e o nome da interface, no caso, implementes pedido. Sobremesa segue a mesma forma, sobremesa, extend pedido, implementes o pedido. E nós temos também outro importantíssimo conceito da orientação a objeto, que é o polimorfismo. Polimorfismo é um mecanismo da orientação a objeto no qual nós temos que subclasses que herdam da mesma superclasse, elas vão possuir métodos iguais, mas que vão conter implementações diferentes. No caso, nós temos um exemplo da nossa classe prato, possui o método forma de pagamento. A nossa classe prato principal, ela vai chamar parent dos pontos, forma de pagamento, então ela vai fazer a chamada desse método forma de pagamento que está implementado na classe pai. Mas a nossa classe prato promocional, ela vai fazer o polimorfismo desse nosso método forma de pagamento, pois ele vai ter o mesmo método, mas a implementação é diferente. Na classe prato, forma de pagamento, a implementação vai ser através de cartão, dinheiro, cartão de crédito ou débito ou dinheiro. Já prato promocional, a implementação vai ser exclusivamente através de dinheiro, já que o prato é promocional. Para que a gente consiga entender melhor todos esses conceitos teóricos, vamos agora dar um exemplo prático em relação a isso, para que a gente consiga assimilar melhor cada um deles. Vamos agora então observar aqui, nós temos a nossa classe abstrata pedido, lembre-se que precisa ter a palavra chave abstract, nós vamos ter os nossos atributos, nome, quantidade de pessoas sorrividas e preço protect, os get's e set's dos nossos atributos e nós vamos ter aqui o nosso método abstrato exibir pedido, que significa dizer que as classes, as subclasses que herdarem da classe abstrata pedido precisarão implementar o nosso método exibir pedido. É o que acontece com a nossa classe prato, que extende de pedido. Então, o que é que nós temos aqui também? Dentro da nossa classe prato, nós temos os nossos atributos, possui acompanhamento e cortesia, que são dois atributos que estão utilizando o modificador de acesso private, conforme nós mencionamos anteriormente. Nós temos o nosso construtor aqui e também temos os nossos métodos get set, como pode ser visualizado aqui, relacionado a cada atributo. Verifique que nós temos aqui cortesia, que é um atributo que está relacionado a nossa classe cortesia, que nós vamos ver logo abaixo. E nós temos aqui também o nosso método exibir pedido, que ele vai fazer a chamada dos atributos para exibir os detalhes do pedido. Antes de finalizar a nossa classe prato, nós temos aqui o nosso método exibir mensagem para o cliente, que é um método final. Então, o método final significa dizer que esse método, ele não pode ser exercido polimorfismo nesse método. Aqui nós temos um exemplo da nossa classe cortesia, que é um tipo de classe final. Nós temos a nossa classe cortesia, onde temos o nosso atributo private, tipo de cortesia, o get set dele. E aqui nós vamos verificar qual é o valor que nós vamos ter, que nós vamos receber no tipo de cortesia. Dependendo do tipo de cortesia, então nós vamos verificar, de acordo com o dia da semana, qual é o tipo de cortesia que nós vamos ver, nós vamos utilizar aqui. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui a instanciação do nosso objeto prato, nós vamos ter os setes, os valores dos nossos atributos, e nós vamos também ter a instanciação do objeto cortesia e a chamada do método exibir cortesia, para verificarmos qual será a cortesia que nós vamos ter. Nós, novamente, estamos utilizando o nosso compilador PHP online, que tem no e-book. Então, peço que você acesse lá e verifique. Clique aqui, é só copiar o código, clicar no botão, e nós vamos ver qual é a saída do nosso código-fonte. É preciso que você clique aqui nesse olhinho, para que ele possa fazer a interpretação para o HTML, e a gente tem uma visualização melhor. Nós temos aqui, aproveite nosso delicioso prato especial, prato galinha cabidela, serve duas pessoas, possui acompanhamento sim, custa R$ 52,36. Aqui, João Luiz, é o valor que eu passei para o método final, o prato, onde eu tenho aqui o meu método, que é exibir mensagem para o cliente. Então, aqui eu tenho o João Luiz, é um prazer ter você como nosso cliente e volto sempre. A cortesia de hoje é embalagem gratuita. Então, esse é o nosso exemplo. Vamos para o nosso segundo exemplo, onde nós temos aqui a interface e pedido, que tem o método forma de pagamento. Novamente, nós temos aqui a nossa classe pedido, que é uma classe abstrata. Vamos agora ver como é que a nossa classe prato, ela vai estender a da nossa classe abstrata pedido e implementar a nossa interface e pedido. E o que acontece? Lembre-se que essa classe prato, ela precisa tanto implementar o método abstrato, que está na nossa classe pedido, que é o exibir pedido, conforme você pode visualizar aqui, como ela também precisa implementar o método forma de pagamento que está na interface e pedido. No caso, a nossa classe prato está implementando da forma que diz aqui, retornando cartão de crédito, débito ou dinheiro. Então, a classe prato aceita a forma de pagamento, cartão de crédito, débito ou dinheiro. Seguindo aqui, nós temos a nossa classe prato principal, que estende de prato. Então, ela herda todos os atributos e métodos da classe prato. Nós temos, como nós vimos na competência anterior, os mesmos atributos, métodos. E aqui, a diferença que existe é que aqui, quando ele chama, ele está fazendo a chamada da forma de pagamento, através do parent, dois pontos, dois pontos, forma de pagamento. Então, significa dizer que a nossa classe prato principal vai usar a mesma forma de pagamento da classe pai dela, que é prato, que é cartão de crédito, débito ou dinheiro. Já a nossa classe prato promocional, ela estende da nossa classe prato. Então, ela vai herdar também todos os atributos e métodos da sua classe pai e da sua classe avô. E qual é a diferença da nossa classe prato promocional? Porque ela está praticando aqui o polimorfismo, no qual ela está fazendo a modificação da implementação do método forma de pagamento. Em vez de ser cartão de crédito, débito ou dinheiro, como a minha classe é o prato promocional, então, a única forma de pagamento que eu aceito é dinheiro. E, por fim, nós temos aqui a chamada, nós temos a instanciação dos nossos objetos prato, prato principal e prato promocional, e nós temos a chamada do nosso método verificar forma de pagamento. Se você observar aqui, na nossa classe pedido, nós temos aqui que forma de pagamento, na nossa classe pedido, ele está aqui implementado e ele está declarado como método estático. estático, então, ele está recebendo um objeto prato. O que é que acontece? O prato principal é um tipo de prato, o prato promocional é um tipo de prato, e o prato é um próprio prato também. Então, aqui embaixo, nós temos que pedido, dois pontos, dois pontos, verificar pedido. Verificar pedido é um método estático da classe abstrata pedido. Está recebendo o objeto prato. Aqui, a mesma coisa, sendo que ele vai receber o nosso objeto prato principal e prato promocional. E prato vai ter implementação, cartão de crédito, débito ou dinheiro, prato promocional, a mesma coisa, porque ele vai fazer a chamada dessa implementação, mas prato promocional, a única forma de pagamento vai ser dinheiro. Vamos ver aqui como é que vai ficar a execução desse método, desse código, desculpa. Vamos ver aqui, precisa clicar no botão. Vamos ver aqui, no HTML, pronto. Aqui vocês podem visualizar bem claramente. Aproveite nosso delicioso prato, onde nós temos nosso prato, cartão, as formas de pagamento e aceitação, cartão de crédito, débito ou dinheiro. Aproveite nosso delicioso prato principal, que chama a mesma forma de pagamento de prato e prato promocional, onde nós temos só dinheiro. Estudante, nós aprendemos diversos conceitos da orientação a objetos ao longo das videoaulas e do e-book da nossa disciplina de programação web orientada a objetos. Nós aprendemos sobre classe, objeto, método, interface, classe abstrata, classe final, herança, polimorfismo. Diversos foram os conceitos que aprendemos. Então, agora na nossa videoaula, nós vamos unificar esses conceitos e nós vamos utilizar eles através de uma forma bastante prática com um exemplo de um restaurante chamado Restaurante Fome Zero. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar o nosso servidor web local chamado Champ. O nosso servidor Champ, ele foi selecionado por ser um servidor bastante simples, bastante leve e também porque ele é um servidor multiplataforma, ou seja, ele pode ser utilizado em diversos sistemas operacionais, como Windows, Linux, MacOS, entre outros. Ele também é bastante utilizado, tanto na literatura como na academia. Ok? Então, eu preciso que primeiramente você baixe o seu servidor Champ através do endereço eletrônico Apache Friends, certo? E instale o seu servidor Champ de acordo com o seu sistema operacional. Feito isso, essa vai ser a tela inicial do nosso servidor Champ. Eu preciso que você starte os módulos Apache, MySQL e Tomcat. Estando com esses módulos startados, você irá acessar os nossos fóruns no AVA, onde vai ter o código fonte da nossa aplicação fictícia Restaurante Fome Zero. Essa aplicação, ela foi uma aplicação desenvolvida pelos professores da ETPAC, de fins exclusivamente didáticos para os estudantes do curso de desenvolvimento de sistemas da ETPAC. Então, você vai acessar, através dos fóruns do AVA, o código fonte da aplicação Restaurante Fome Zero, baixar essa aplicação e inserir na pasta C-Champ-HT-Docs. Ok? Possivelmente, quando você baixar esse código fonte, ele vai estar compactado, então, você vai descompactá-lo e vai pegar a pasta que você descompactou e botar na pastinha do C-Champ-HT-Docs. Feito isso, o próximo passo é acessar o endereço interno localhost phpMyAdmin. E aí, você vai ter acesso ao conjunto de componentes do phpMyAdmin. Então, você vai executar todo o passo a passo que está detalhadamente descrito no e-book e pegar esse script de banco de dados e executá-lo no SQL, lá do phpMyAdmin. Esse script, ele é um script bastante simples, no qual ele apenas vai criar uma base de dados, chamada Restaurante Fome Zero, e ele vai criar uma tabela chamada Prato. Essa tabela Prato, ela vai possuir quatro colunas. Código, nome, quantidade de pessoas servidas e o preço. Certo? Após isso, serão inseridos quatro registros, quatro linhas na tabela Prato, onde a gente vai poder manipular melhor e visualizar melhor a nossa ferramenta através de alguns poucos registros. Onde a gente possa fazer uma manipulação de alteração, remoção, inserir, coisas desse tipo. Por fim, aqui está a nossa aplicação. Para acessar a aplicação, você precisa acessar esse endereço interno, localhost, restaurantefome0, index.php. Essa é a interface inicial da nossa aplicação. Então, para que a gente possa ter uma visualização melhor desses passos, vamos agora para a nossa atividade prática? Vamos visualizar de forma bastante prática como é que é o código, como é que está implementado o código da nossa aplicação Restaurante Fome Zero, para que a gente consiga ver melhor isso? Então, como foi mencionado anteriormente, o módulo do Apache, MySQL e Tomcat, eles estão aqui inicializados, estão aqui ao lado esquerdo da cor verde, você consegue visualizar que eles estão inicializados. E também, como eu falei anteriormente, você vai acessar o e-book, possui esse script de banco de dados, aonde você vai criar a sua base de dados, criar a tabela e inserir esses registros. Novamente, o e-book tem um passo a passo de como fazer isso. Eu não vou fazer porque, no caso, o tempo da nossa videoaula é bastante restrito. Então, eu vou focar diretamente no código fundo da nossa aplicação, mas aqui temos Restaurante Fome Zero, a nossa base de dados, nós temos a nossa tabela prato, aonde nós temos as nossas colunas, que é código, nome, quantidade de pessoas servidas e preço, com alguns pequenos registros. Alguns poucos registros aqui no nosso PHP My Admin. Ok? Bom, vamos para o código fonte da nossa aplicação. A nossa aplicação é composta pela classe Prato, onde nós temos os nossos atributos, o código, nome, quantidade de pessoas servidas, o preço, nós temos o construtor da nossa classe, nós temos os nossos métodos GetSet, ok? Ou seja, é uma classe de aplicação bastante simples, que não tem muito mistério. Nós temos, em seguida, a nossa classe, que é a nossa classe Conexão. A nossa classe Conexão, ela é uma classe que ela possui basicamente os atributos e métodos que vão estar relacionados à conexão com o banco de dados. Ou seja, ela vai ser uma classe focada especificamente em fazer a conexão e a execução das consultas do nosso banco de dados. Ela vai possuir alguns métodos, como executar a query, que vai receber o SQL, obter o primeiro registro, onde ele vai receber a query. Vai ter o método, que é o primeiro de todos, que vai ser chamado, que é o conectar, no qual ele vai estabelecer a conexão e ele vai verificar o host, usuário, senha do banco, certo? Aí ele vai ter o seu construtor, onde ele vai receber o host, usuário, senha e o banco de dados, certo? Nós vamos ter também a nossa classe e repositório Prato, aonde nós vamos ter que essa, na verdade, a nossa interface e repositório Prato, a Prato, aonde nós vamos ter o nosso método cadastrar Prato, remover Prato, alterar Prato, buscar Prato e o GetListar Prato, certo? O que acontece é que essa classe, essa interface, ela vai dizer quais são os métodos que a nossa classe repositório Prato precisará implementar. Nós temos que a nossa classe repositório Prato precisará implementar esses métodos, certo? Aonde nós vamos ter aqui o nosso atributo conexão, nós vamos ter o construtor da nossa classe, aonde nós vamos passar para o construtor de conexão todos aqueles atributos, todos aqueles valores, que são os parâmetros do nosso construtor, e nós vamos aqui implementar os métodos da nossa interface e repositório Prato, no caso, cadastrar o Prato, aonde nós vamos ter aqui o nosso insert e remover o Prato, nós vamos ter o alterar o Prato e nós vamos ter buscar Prato, no caso aqui, buscar um Prato específico, por isso que eu estou aqui passando o código do Prato. E nós vamos ter o nosso GetListar Prato, ok? Onde nós vamos consultar um Prato específico, ok? Bom, dito isso, nós vamos ter aqui um outro arquivo PHP, aonde nós vamos utilizá-lo para fazer a conexão entre a nossa interface, que seria o código do HTML, junto com o nosso chamado back-end, que é o nosso código fonte, de fato. Então, aqui nós vamos ter um objeto Prato recebido, aonde ele vai receber, através do requerimento do HTML, algumas informações, como o código, o nome e a quantidade de pessoas servidas do objeto Prato selecionado pelo usuário, e nós vamos montar um objeto Prato recebido e, a partir daí, nós vamos chamar no repositório o método Alterar Prato, para que a gente possa consultar no banco de dados o Prato, de acordo com essas características, para poder fazer a alteração dele. Diferentemente do que ocorre com o Inserir Prato, pois aqui nós vamos receber o nome do Prato, a quantidade de pessoas servidas e o preço do Prato. Sendo que aqui nós não vamos ter nenhum código, porque esse Prato não existe no nosso banco de dados, então eu vou criar um objeto completamente novo, e a partir de então eu vou cadastrar esse Prato. Eu vou chamar o objeto do repositório, para que eu possa chamar o método Cadastrar Prato e passar o objeto Prato recebido, ok? De forma semelhante vai ocorrer com Remover Prato, na verdade, de forma mais semelhante Remover Prato com o Alterar Prato, pois eu vou selecionar, eu vou obter um código específico, um código de um prato específico, para poder chamar o método Remover Prato do nosso objeto repositório Prato, da classe Repositório Prato, ok? Para que assim eu consiga identificar qual é o Prato que eu desejo remover no nosso banco de dados. E por fim, nós temos a nossa interface, que seria o index.php. Então, primeiramente, ele vai observar qual é a ação que está sendo executada no momento. Então, se ele vai direcionar para o arquivo Incluir Prato, ou se ele vai direcionar para o arquivo Alterar Prato, ok? Então, ele vai fazer isso baseado no código que ele obtiver. Se ele obtiver algum código válido, ou seja, se tiver algum valor nesse atributo aqui, então ele vai chamar o Alterar Prato, ou, no caso, o Remover Prato. Mas, se não, ele vai chamar o nosso Inserir Prato. Aqui a gente vai ter todo o nosso código HTML, no qual a gente não precisa saber os detalhes de implementação, porque não é o foco da nossa disciplina. Mas é importante que você observe algumas chamadas do PHP aqui dentro do nosso código fonte, ok? Para que você consiga visualizar melhor esse tipo de situação. Como é que você vai inserir o nosso código PHP dentro do nosso código HTML. E, por fim, nós vamos ter aqui a nossa aplicação do restaurante Fome Zero. aonde nós vamos ter aqui, por exemplo, vamos inserir aqui um nome, vamos supor, teste. Quantidade de pessoas servidas. 1, preço, 2, 2, 2. Nós vamos salvar. E aqui a gente visualiza que ele já está salvo. Nós vamos alterar na nossa aplicação. Vamos ter aqui teste 1, por exemplo. E a gente consegue visualizar que a nossa aplicação funciona corretamente e remover. E aqui nós vamos visualizar que esses são aqueles registros que nós inserimos através do nosso script do banco de dados. Então, essa é uma aplicação muito simples que tem como objetivo apenas mostrar alguns dos exemplos de alguns dos exemplos dos recursos da orientação ao objeto que nós aprendemos ao longo das nossas competências. Ok, estudante? Estamos agora, nesse momento, finalizando a nossa disciplina de programação web orientada a objetos. Então, é isso, estudante. Eu espero que ao longo dessa disciplina você tenha conseguido adquirir diversos conhecimentos dos principais conceitos da programação web orientada a objetos. Então, até a próxima. E aí E aí E aí E aí